Fala Fala pessoal Beleza é vocês que fez o cadastro na conta do Roblox e acabou esquecendo a senha vou te mostrar aqui como recuperar a senha esquecida ok vou mostrar aqui vocês vão vir aqui vão vir aqui no Chrome vão clicar aí vai abrir essa tela aí do Chrome vocês vão ver aqui nesses três pontinhos ó vocês vão clicar aí agora vocês vão vir aqui em configurações configurações agora vocês vão vir aqui e vão procurar aí e gerenciador de senha vocês vão vir aí gerenciador de senha vocês vão vir aí e depois vão vir aqui em pesquisar a senha aqui vamos clicar aí vai escrever Roblox aqui é meu filho que ela criança as contas do Roblox aí ele acaba esquecendo a senha aí vocês vão clicar aí vão pedir a senha do celular se tiver sem o celular vai pedir a senha senha de acesso para entrar pronto aí aí só clicar no olhinho aí viu quantas contas tem aqui ó é isso aí pessoal quem gostou se inscreva no canal deixe seu like aquele forte abraço